Seguindo a recomendação do Ministério Público Federal, a Universidade Federal de Rondônia adotou o sistema de bonificação para estudantes de escolas públicas. Confira agora os detalhes com Márcio Fontenelle. Regulamentada em setembro deste ano, a bonificação tem como objetivo aumentar a inclusão regional e o acesso dos estudantes das escolas públicas de Rondônia à Universidade Pública. Seguindo a recomendação do Ministério Público Federal, os candidatos aos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia, que tenham estudado durante todo o ensino médio regular e presencial em escolas públicas no Estado, vão ter direito a um acréscimo de 18% as notas em qualquer uma das modalidades de ingresso ou processo seletivo. Dados do Censo Escolar de 2020 mostram que 86% dos alunos do ensino médio em Rondônia estão matriculados em escolas públicas. Mas, quando se trata do ensino superior, o número é praticamente o inverso. 79% dos estudantes de graduação estão matriculados em instituições privadas. 80% da agricultura.